Rapaz, esse estúdio novo mal saiu e já tô suando aqui, cara. Tá muito quente. Ué, e o ar-condicionado? Não, a gente ainda não conseguiu instalar nada ainda. A gente ainda tá tentando instalar a persiana aqui desde terça-feira, quando começa... Mais um Locking News trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. Mas já que deu ruim com o ar-condicionado, só restam as notícias quentes. Quem não se lembra das versões Slim dos Playstation mais antigos? Então, parece que agora a Sony preparou uma nova versão do Playstation 5, batizada de Digital Edition, que não é exatamente uma versão Slim, já que a carcaça é virtualmente idêntica à da versão original. Só que ainda assim, os Japas conseguiram reduzir 300 gramas no peso do console. A questão é, como eles fizeram isso? Seria legal ter um console com partes em fibra de carbono, mas infelizmente não foi o caso, pois o tal emagrecimento veio por meio de mudanças no sistema de refrigeração do aparelho, que diminuiu bastante, perdendo aletas e usando heatpipes menores. O que, segundo o Austin Evans, resultou em um aumento de 5 graus na temperatura do ar na exaustão do console. Imagina isso aqui no Brasil, naquele maravilhoso calor de 40 graus. Parece que a Sony não está tentando seduzir os jogadores, mas causar insônia neles. Ou pode ser só uma jogada de marketing, quem é que não lembra do Playstation Grill? E por falar em coisas quentes, mas se um console não te seduz, uma GPU Next Gen é capaz de te ganhar? Se a resposta for sim, então o leaker Copysetekimi tem boas notícias. Parece que o homem da jaqueta, que inclusive alguns suspeitam ser o próprio Copysetekimi, andou mudando um pouco seus planos para a próxima geração de placas da Nvidia, até então conhecida por Ada Lovelace. Segundo o leaker, a Nvidia deve produzir as novas GPUs na TSMC, no processo de 5 nanômetros. Uma mudança considerável em relação às atuais Ampere, que são produzidas pela Samsung. Só que não é só isso. Ele também disse que as placas devem chegar um pouco antes do que o esperado, provavelmente ali por setembro de 2022. Então talvez mais cedo não seja exatamente a colocação correta. Das especificações, os rumores apontam que a Nvidia deve continuar usando um design monolítico para o AD102, com esse chip apresentando 18.432 CUDA cores e TDP acima dos 400 watts. Ou seja, estão preparando um lançamento quente. E vocês, já estão juntando os bitcoins para fazer esse upgrade? Imagina só que essa placa não deve minerar. Digo, cuspir FPS nos joguinhos. E pelo jeito, com esse TDP já vai dar para você utilizar como aquecedor no inverno. Uma GPU multiuso. E por falar em aquecedor, mas se você não está contente apenas com um aquecedor e tem planos mais ambiciosos, tipo abrir uma fundição, talvez você deveria combinar uma dessas novas GPUs da Nvidia com o Alder Lake. Digo, o Alder Lake. Porque de acordo com um funcionário da Lenovo chinesa, conhecido como Wallstam, esse aí também promete ser quente. Na postagem, o leaker liberou um screenshot de alguma CPU Alder Lake, aparentemente com o MCE ativado e rodando o teste de estabilidade do AIDA por 51 minutos. O resultado? Uma média de 86 graus com um pico de 93 graus e packet power de módicos 248 watts. O que indica que a CPU utilizada só pode ser um modelo K com TDP de 125 watts e PL2 de 241 watts. Com tanto calor sendo dissipado e energia sendo consumida, é bem provável que essas novas CPUs, e se juntar com a GPU anterior ali fica ainda pior, sejam capazes de causar incêndios e causar inveja até mesmo a Nero. Aliás, nem precisa ir tão longe. Imagina ligar uma configuração dessa aí na instalação elétrica do rapaz do choquito. É complicado, né? E por falar em incêndio residencial, só que mais do que incendiar a sua casa, parece que a Intel está querendo colocar fogo no mercado de CPUs, pois de acordo com o resultado do Alder Lake no Geekbench 5, os novos processadores não são nada zen. Ha 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 ha! Nada zen, entendeu? Zen... não, né? Não precisou explicar a piada, que foi sem graça. O resultado que foi obtido usando um i9-12900K em uma plataforma de referência equipada com memórias DDR5 e rodando Windows 11 apresentou uma vantagem de 12% em single-thread e 3% em multi-thread em relação ao Ryzen 9 5950X, o que é de se admirar, afinal, o 12900K possui 16 cores e 24 threads nesse esquema Big Little da Intel, o que significa que esses novos núcleos devem vir com tudo. Resta saber se esse modelo vai ser competitivo nos demais cenários de uso e como ele vai se sair com os Ryzen equipados com V-Cache, afinal, é com ele que o Alder Lake deve competir. E vocês, consideram que essas vitórias aí vão se manter também nos outros cenários, nos outros testes e também em games? Deixe aí nos comentários. Mas vitoriosa mesmo, só essa mensagem do nosso anunciante. Tchau! 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 E depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que os ventiladores. Na última terça-feira, rolou uma notícia de que o seu fabricante de ventiladores favorito, digo, o OnlyFans, iria banir o conteúdo sexualmente explícito da plataforma, o que certamente deve ter deixado aquele pessoal cujas mãos são peludas um tanto quanto chateados. Mas acontece que as coisas mudaram, e um dia após essa notícia ter saído, a empresa emitiu uma nota dizendo que conseguiu chegar a um acordo em relação aos meios de pagamento, onde as mudanças planejadas para o dia 1º de outubro foram revogadas, e que eles devem continuar sendo casa para todo tipo de criador de conteúdo, o que certamente inclui as desse meio educativo adulto. Acho que com essa notícia vai ter mais Valtors por aí vazando o fluido de adolescente. E já que o papo é conteúdo adulto, a Samsung parece que também vem sofrendo com a falta de componentes eletrônicos, e por essa razão eles acabaram produzindo uma nova revisão do seu SSD 970 EVO Plus. As mudanças começaram na caixa e terminaram no próprio SSD, que teve a controladora e firmware substituídos, onde a Samsung optou por aumentar o PSLC Cache de 42 para 115 GB. Porém, ainda assim, a nova revisão apresenta uma queda de desempenho ao exceder a nova medida, que é muito maior do que aquela que ocorre no modelo antigo, que continua sendo superior em relação ao novo, nesse e em outros benchmarks. Que bola fora da Samsunga. Ah, mas eu não vou ficar de sunga na mão não, vou comprar um SSD de outro fabricante. Tudo bem, só que se a ideia for pegar um Western Digital Blue SN550, lamento informar, mas você vai ter o mesmo problema, e pior, porque diferente da Samsung, que mudou até a embalagem na nova revisão, no caso da Western Digital você só ficou sabendo disso porque o pessoal do Tons Hardware arranjou uma nova unidade, descobrindo assim as mudanças. Porque o fabricante mesmo ficou ali na deles, nem precisa saber de nada. Abafa, abafa isso aí. No caso do WD Blue SN550, eles mudaram as memórias NAND, e igual ocorre no 970 EVO Plus, o problema é que quando o SLC Cache acaba, aí a taxa de transferência vai lá para os 610 MB por segundo. Algo similar ao obtido pelo modelo de entrada da marca, o WD Green SN350. Cara, não sei se vocês repararam, mas olha que notícia incrível. Eu já vi coisa que estava verde e ficar madura. Agora um SSD que estava maduro voltar a ficar verde, só a WD conseguiu. Fato memorável. Durante a noite de abertura da Gamescom, que é uma feira de jogos eletrônicos que aconteceu na Alemanha, a Absolvir liberou um trailer do seu jogo Sifu. Sifu é o nome do jogo mesmo. Eu sei, parece piada, é pronta, mas não foi a gente que fez. Foram os produtores mesmo. Que parece ser um jogo bastante interessante, de ação e luta com inspiração no Kung Fu, onde toda a mecânica de combate do jogo deve ser baseada em combate corpo a corpo, com alguns detalhes únicos, tipo cada vez que o seu personagem morre, ele renasce mais velho e habilidoso, bem diferente mesmo. O lançamento do jogo era esperado para o final de 2021, porém foi adiado para 22 de fevereiro de 2022. Acho que quem estava bem ansioso para jogar Sifu... Ah, é... Mas não mais do que quem comprou esse WN 550 da Western Digital. Esse Sifu de verdade. O povo aqui no Brasil certamente está acostumado a encontrar pessoas vendendo comida na rua. São carrinhos de pipoca, lanches e até mesmo o famoso churrasquinho grego. E claro que essas coisas não são exclusividade nossa. Até no Japão eles fazem isso, mas digamos que lá isso seja um pouco diferente, um pouco mais automatizado. Ainda que não tenha um robô ou personagem de anime atendendo. E com um produto um pouquinho diferente, tipo o AMD Ryzen. Por mil ienes, cerca de 50 reais, é possível tentar a sorte com uma das caixas de Ryzen 5 3600 da máquina de rua, o que parece um negócio fantástico. Mas ao abrir a caixa, pode ser que na verdade você receba um monte de processadores antigos, ou seja, é loteria total. Imagina você pagando 50 reais para receber um Sempron com um pino torto. Parece um roteiro perfeito para esse jogo Sifu. Já jogou algum desses mods, Woven Kit ou Red Script, no The Witcher 3? Se sim, tenho boas notícias, já que a CD Projekt Red contratou os caras que fizeram esses mods para dar uma forcinha ali no Cyberpunk 2077. E outras coisas são bem a praia deles, tipo mods. Finalmente a EVGA, por meio do Vince Lúcido, também conhecido por Kingpin, revelou uma foto da sua nova placa-mãe AM4 voltada aos overclockers e entusiastas, a X570 Dark. A placa que utiliza o... Novo. Chipset X570S, o que pode ser confirmado pela ausência do pequeno ventilador no chipset, possuindo um layout muito parecido com a sua contraparte da Intel, a Z590 Dark, com a diferença de que a placa da AMD utiliza dissipadores de alumínio, enquanto a da Intel abusa do cobre. Porque no resto, tudo igual, incluindo os dois slots de memória para tirar até a última gota de sangue das suas memórias. Ainda não existe uma data de lançamento ou mesmo preço sugerido, apesar que nesse último ponto, um mais do que eu posso pagar parece ser um chute bastante razoável. Mas zoeiras à parte, o que vocês acharam da EVGA lançar uma contraparte da AMD também para essa placa? Deixa aí nos comentários. Apesar de que ninguém vai comprar... Não, é só para dizer o que você acha. Ninguém vai comprar, mas deixa aí. E parece que a TPM da Microsoft acabou, já que agora vai ser possível instalar o Windows 11 em PCs mais antigos, entre aspas, já que você vai ter que baixar e instalar o Windows você mesmo. E isso é bastante positivo, já que vai permitir que aqueles Ryzen Mews ou Xeon Chinese Democracy possam ter acesso ao novo Windows. Pooorém, a notícia mais importante é que o Windows 11 vai chegar oficialmente dia 5 de outubro, com aquele popular upgrade gratuito por parte da Microsoft. Ah, e comentem aí se vocês vão migrar de mico para mico. Não, Microsoft... O 3D Center divulgou mais uma edição do seu relatório a respeito dos preços das GPUs no mercado alemão, e ao contrário daquele camarada que ao fumar um jornal disse que tragou boas notícias, definitivamente o que eu trago não é nada animador. Digo, não estou fumando nada, eu me refiro à notícia mesmo. Segundo o relatório, a tendência de queda no preço das placas gráficas, algo que vinha desde maio, se reverteu, e agora tanto as placas da AMD quanto da Nvidia estão registrando aumentos de preço, subindo cerca de 3% a 4% em relação ao 8 de agosto. Ah, mas são só os 3% ou 4%, por que essa tempestade toda em copo d'água? Então, o problema é que os preços já estão cerca de 60% maiores do que aquele sugerido pelos fabricantes. Aí você joga mais aumento, e é, sim, é a X570 da EVGA, que é dark, mas tenebroso mesmo, só o preço das placas e o mercado de GPUs. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que quem? 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 Os mineradores, eles estão de volta e em grande estilo. Eram os mineradores astronautas? Porque algumas terça-feiras atrás, apareceu por aqui uma notícia de uma VGA Sapphire com duas GPUs Polaris 20 para mineração. E agora a placa da vez é uma nave 21 de mineração. Será que os mineiros querem ir embora desse planeta? Não seria má ideia. Para quem não entendeu, Polaris é um grupo de estrelas visível do hemisfério norte. E nave, bom, nave é uma nave mesmo, entendeu? Nave, estrela, essas coisas aí. Não sei, pergunte para o redator. Às vezes é só ele que entendeu mesmo. A placa cuja existência foi revelada por um rapaz vietnamita de nome Kong... Kong... Kongen? Nuggen? Kong? Ah, isso aí que está na tela. Pronuncie você mesmo. É fabricada pela XFX e não possui saída de vídeo ou mesmo um blower ou fan, o que lembra bastante o design de placas como as NVIDIA Tesla e as Radeon Instinct para servidores. A alimentação é feita por dois conectores de força de oito pinos, localizados na parte traseira da placa. Não foram reveladas maiores informações sobre a placa em questão. Porém, é razoável supor que, assim como sua contraparte dual GPO projetada pela Sapphire, essa aí também deve ter sido desenvolvida na surdina para os melhores clientes da XFX. Os mineradores. Mas bom negócio mesmo, só nessa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é o gabinete Mini Tower da Montech, o R100 RGB. Ele está custando 319. Porém, se a sua placa mãe é grande, temos também o Montech X3 Glass. Ele tem seis coolers RGB. É muito RGB. E está custando só 269. E caso você esteja interessado, o link está aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo o botão de curtir e se inscrever no canal. Mas corre lá porque essa promoção é federal. E falando em federal, se você acha que o único crime que um mineiro poderia cometer é o garimpo ilegal, acho que é hora de rever alguns conceitos. Pois a Polícia Federal, por meio da Operação Criptos, que investiga um suposto esquema de pirâmide envolvendo uma empresa que presta consultoria em criptoativos, acabou prendendo cinco indivíduos e apreendendo uma porrada de coisa. Quem é que ia imaginar uma operação que presta consultoria de moedas digitais tivesse qualquer tipo de coisa ilegal por trás? Nossa, essa foi... Dentre os que foram presos está o dono da empresa, que especulava no mercado de criptomoedas, oferecendo aos trouxas, digo, os clientes, os clientes, provisões de retorno financeiro insustentáveis sobre o valor investido, o que fez com que a movimentação financeira da empresa chegasse a casa dos bilhões de reais ao longo de apenas seis anos. Além de 150 milhões em criptomoedas, foram apreendidos 19 milhões em espécie. E não, não é aquele milho lá da roça, não. É dinheiro de verdade. Foram ainda 21 veículos de luxo, relógios, joias e moeda estrangeira. Parece que em pleno século XXI, muita gente ainda acredita no conto do dinheiro fácil nessas pirâmides, né? E você achando que era só um esquema de garimpo ilegal envolvendo egípcios. Mas se você não quer saber de dinheiro fácil e sim de coisas que custam dinheiro nenhum, você deveria conferir a dica de games gratuitos da Epic. A Epic Store que toda semana tem aquilo que você precisa, sim, jogos grátis pra você aproveitar. E essa semana eles devem liberar o Yokos Island Express, que parece ser uma espécie de pinball diferentão. Mas se você não pegou os jogos da semana passada, corra, pois o Automachef e o Saints Row The Third Remastered estarão disponíveis até o dia 2 de setembro. Então corre lá, aproveita os games gratuitos. Mas antes de ir lá, não esquece de passar aqui e se inscrever também. Deixar o like. Mas já tá acabando, não faz nem meia hora aqui, cara. Faz nem meia hora, cara, tá perfeito aí o cenário, fica tranquilo. Então não esquece de se inscrever que na próxima semana a gente volta com mais Lock News, com o cenário perfeito, talvez com menos eco e com a qualidade que você já conhece. Na próxima terça-feira!